...do vinho e da qualidade, porque sabem que a uva vai ser boa, claro que depois antes testam, mas veem que a qualidade é boa e portanto acabam por comprar e adquirir as uvas também de pequenos agricultores nas imediações. Portanto, juntando ao turismo conseguimos ver que isto é um caos. Dizemos assim, eu uma vez a fazer o trajeto do navio e fazer exatamente o trajeto que nós chegamos aqui durante quase uma hora. Quase uma hora. Porque para além de haver muito movimento, como podem perceber, não há garagens, portanto as pessoas estacionam os caos na rua. E então, quando às vezes há estacionamentos em segunda fila, ainda pior fica. E isso aconteceu comigo, portanto foi quase uma hora a fazer um trajeto que normalmente se demora 5 minutos. Portanto, senhoras e senhores, a gente neste momento já estamos a subir em altitude, já estamos a subir diretamente para Favai. Os Favais pertencem a Lijó. É uma viagem de aproximadamente, a partir daqui de 25 minutos, aproximadamente, em que vão ver uma espetacular paisagem do Douro. Agora, à medida que nós vamos subindo, nós vamos atingir uns 600 metros de altitude. 600. E agora, uma questão. Não sei se estão muito a par de 1756. O que é que aconteceu em 1756? Região de Mercada do Douro. Brancas de Pombal. E agora, uma questão muito engraçada. Que é, então, estamos aqui na região do Douro. Tanta qualidade de vinhos à volta. E Favais faz Moscatelo. Então, porquê? Uma das medidas da região de Mercada do Douro é que a produção do vinho do Porto é até 500 metros de altitude. Favais fica 100 metros acima. Portanto, já não consegue produzir o vinho do Porto. A alternativa que eles arranjaram, ora bem, nós temos aqui condições propícias para ter a uva, o moscato. Portanto, vamos fazer aqui uma pomada, como se chama a dizer, de qualidade. Portanto, foram para o Moscatelo. Existem duas regiões aqui em Portugal que combatem entre si para saber quem é que é a capital de Moscatelo. Que é a potencial de Setúbal e é Favais. Agora, uma coisa engraçada aqui é que nós vemos Setúbal, Setúbal é grande. E Favais é grande, senhoras e senhores? Sim, sim. Favais é uma aldeia, mas cheia de história. Favais é engraçado, porquê? Porque eu tenho, ou seja, ao longo dos meus cruzeiros, e que eu tenho feito, eu gosto muito de falar com as pessoas, gosto muito de ver um bocadinho da vida delas, apesar dos locais. E se há local de que as pessoas realmente têm orgulho de ser de lá, e de que falam de lá é de Favais ou de Alijão, Favais tem uma aldeia cooperativa em que todos trabalham em uníssono. Todos trabalham em uníssono, trabalham de forma a produzir, a desenvolver o vinho, o vinho Moscatelo, e não só. O vinho que hoje vão beber durante o jantar, o vinho branco, é feito com uva Moscato. Portanto, é normal que o vinho tenha um tom um bocadinho mais adocicado do que o normal. Mas isso faz parte de todas as propriedades da uva Moscato, que dá o sabor mais doce ao vinho. E claro, normalmente as pessoas optam sempre pelo vinho branco, porque é realmente muito bom. Não estou a dizer que o vinho tinto não seja, mas o vinho tinto não é produzido em Favaios. O vinho tinto é produzido em Casal de Leibos, que é muito perto que nós vamos passar dentro de momentos. O vinho tinto é a uva, aqui é mais tinta, portanto acaba por ser usado a 200 metros de altitude, não é aos 600 metros, e é usado para o vinho tinto. E eu há pouco até me perdi, depois comecei a falar-se do ferrão de Magalhães, e falto a outra, que é, nasceu em São Martinho da Anta, chamada Miguel Torga. Já agora, Miguel Torga, não é Miguel Torga, alguém sabe o nome do vinho? Adolfo Correia da Rocha. Adolfo Correia da Rocha. E já agora, porquê que ele é Miguel Torga? Torga da Plata. Torga da Plata e Miguel. Miguel de Cervantes. Dom Quixote, da Mancha. E ele gostava, e portanto optou por esse nome, e é realmente muito interessante também falar de Miguel Torga, inclusive tem, sei que alguns dos nossos passageiros foram na B, e passaram a ponte Miguel Torga, que é uma ponte de fitness desde 1997, e inclusive até ganhou um prémio internacional de inovação de engenharia, nível internacional, é realmente uma ponte que ressalta a vista por ser tão alta, é realmente absolutamente extraordinário. e aí, a partir do rio, e aí, E, senhoras e senhores, eu falo muito, mas é para lá, para cá, não se preocupem, deixe-vos descansar depois da almoço. Muito bem, senhoras e senhores, nós, neste momento, estamos a chegar a uma das indas mais conceituadas do que diz respeito ao rio. Estamos a falar da Quinta do Naval, que tem uma história absolutamente incrível e eu vou explicar porquê. Dentro dos momentos, ao vosso lado direito, vão conseguir observar uma enorme inclinação exatamente aqui à nossa frente, esta é a Quinta Magnífica, uma enorme inclinação e que tem as escadas que fazem acesso aqui às linhas de baixo e estão pintadas de branco. Agora, porquê que isto é, e atenção que os patamares são bastante mais largos, mas eu já vou explicar porquê. Como conseguem ver, as escadas, e eu até vou pedir aqui ao nosso motorista que abrende um bocadinho até para poderem tirar uma fotografia, se for possível, mas tem que ser muito rápido, espero. Ao vosso lado direito vão conseguir ver uma escadaria enorme, branca, que faz todo este acesso às linhas. Muito bem, um, três, dois, um. Alço ao direito. É uma escadaria realmente bastante íncone e alta. Agora imaginem subir isto, é complicado. Agora imaginem subir com um cesto 80 kg de uvas. É. Exatamente. E mais uma curiosidade que eu não sei se vocês já sabem desta história, não sei se ficou contado no Museu do Douro. Normalmente as mulheres faziam a parte da recolha da uva e os homens transportavam os cestos, por norma. Atenção, havia mulheres que também faziam isso. Mas normalmente as mulheres faziam a recolha da uva. E agora digo uma coisa, elas estavam sempre a cantar. Era para não comer. Exatamente, elas tinham que cantar, embora o proprietário da Keaton, ou a pessoa responsável pela vinha, não soubesse que elas estavam a comer as uvas. Elas cantavam. Portanto, isto é mais uma história que nós contamos e que acontecia, atenção, no nosso Douro. Portanto, conseguiram ver quão difícil era transportar um cesto de uvas para a quinta, que normalmente fica pelo meio em cima, no topo do vale. E transportar, vamos falar de 80 kg, 70 kg, uma quantidade absurda de uvas que era um trabalho bastante coloroso. E também, normalmente, associada a altas temperaturas e ainda mais doloroso fica. E quando estava a falar da quinta do naval, eu falei também um bocadinho dos patamares que terão bastante mais largos. E estamos a falar de vinhas da década de 1920, 1930. Portanto, são vinhas antias, pós-filoxera. Há quem diga que eles ainda têm vinha nacional pré-filoxera. Claro que isso é um mito que corre aqui pelo Douro, mas ninguém acredita que eles têm vinha pré-filoxera. Contudo, a grande inovação, a filoxera foi uma doença que afetou as vinhas no Douro e em outros países. Também em França, inclusive, afetou as vinhas europeias. Foi uma praga. Entretanto, ainda hoje não tem cura essa praga. A alternativa que existe é o reexiste de vinha americana e depois fazem a enxertia com vinha europeia. Portanto, estamos a falar de que ainda hoje não há cura. Há assim que conseguimos remediar. E outra coisa, não sei se já repararam que muitas vezes nas vinhas há rosas. E as rosas são o maior auxílio para saber se existe uma praga ou não. Porque primeiro afetam as rosas e depois elas começam a murchar, começam a morrer. E sabendo que isso acontece, imediatamente já estão umas medidas para que não aconteçam com as vinhas. Portanto, as rosas acabam por ser o auxiliado para saber se existe a praga ou se não existe uma praga. E foi por isso que nós muitas vezes vemos muitas rosas. E para além disto também conseguimos ver várias oliveiras em torno, à volta das vinhas. Muitas vezes elas estão a delimitar o espaço da vinha, se é de um proprietário ou se é de outro. Isso muitas vezes acontece. É usado para a delimitação do território. E há um bocado a falar da Quinta de Noval. A Quinta de Noval dizem que ainda tem vinha nacional, totalmente nacional, da altura da Filoxer. Claro que muita gente não acredita. Eles dizem que sim que tem, mas claro, é complicado. Mas a maior inovação que existiu na Quinta de Noval foi na década de 10, 20 do século passado. Que eles fizeram uma transformação realmente incrível e também de certa forma inovadora. Nós estamos a falar que numa altura o Douro era, aliás, isso é que é parte do património do Douro. Aqueles socálvias com o xisto, não é? O sol ou uma pedra que podemos ver no nosso lado esquerdo. Conseguimos ver, era esse formato. Isso sim, é que é o património do Douro. A partir do momento em que deixamos de ter este tipo de paisagem, deixa de ser património. Isto é que faz parte do Douro. Contudo, eles fizeram uma transformação que é, eles começaram a partir de 1971, que surge depois de todas estas transformações. Que eu há duas semanas fui ver, porque eu ia dizer, volta e meia gosto de ver os leilões de vinhos. E vi que o vinho estava cotado em mais ou menos 5 mil libras. A garrafa. 5 mil libras por um vintage da Quinta de Noval de 1931. Portanto, também podemos ver a qualidade que existe por trás de toda esta transformação. E também de uma inovação que já morreu há quase 100 anos. Portanto, esta zona é a zona mais alta do Douro? Não. Portanto, esta zona é a zona mais alta aqui do Douro, com mais altitude? É sim. O local que nós vamos visitar não existe em mais lado nenhum do Douro, que é um platô. Portanto, eu presumo que seja dos locais mais altos. Porque eu tenho um platô, que é, como eu disse há pouco, mais picos, entre aspas, altitudes. Mas, rapaz, pelo conhecimento que eu tenho, atenção. Porque eu falo, pronto, do alguma, do conhecimento aos meus passageiros, do Douro, mas atenção. E há certas coisas que eu vou aprendendo. E também aprendo com os nossos passageiros, atenção. E eu agradeço que me corrijam, agradeço que deem sugestões. Porque nós estamos sempre a aprender. Inclusive, é nós, tanto o jogo como eu, nós agradecemos imenso que também nos ajudem e que tornem este trabalho, também, ainda mais confortável. Porque, havendo uma conversa, acaba por ser muito mais fácil. Eu não sei se alguém que foi a fósforo comigo ontem, aqui no Auto Cabo, eu fiz uma das coisas que não costumo fazer, que é falar para lá e para cá o tempo todo. Isso é raríssimo. Porquê? Porque, pelo que estou a perceber, nós temos um grupo bastante interessado e também muito interessante. E quando as coisas acabam por se tornar dessa forma, é tão mais fácil o nosso trabalho, senhores e senhores. Porque não estou a imaginar. Nós, muitas vezes, trabalhamos com norte-aplicanos, trabalhamos com levais nacionalidades. E agora, para interromper aqui, conseguimos ver também, do lado direito e do lado esquerdo, ao longo deste trajeto, a partir de agora, vários sobreiros. E, quando falamos de sobreiros, obviamente, temos que falar da cortiça. Alguns deles estão numerados, estamos na altura da descortição dos sobreiros. O número é relativo ao ano em que foi retirado a última vez. Imagine, 2013, portanto, tem o número 3. É para saber qual foi a última descortição e porquê que isto acontece. O sobreiro, historicamente, é uma das árvores mais importantes que existe no nosso país. Foi das primeiras a ser protegida, por lei, desde Dom Dinis, que precisava muito... Ainda hoje, não é permitido abater um sobreiro, porque sim. Ainda hoje, isso não é possível. Nós temos um sobreiro no Alentejo, que é conhecido como o Assobiador, que já tem mais de 700 anos. Portanto, tem uma longevidade, claro que isto é um caso anormal, não é? Normalmente, a longevidade de um sobreiro vai entre os 180 anos, 200, 150, também depende, não é? Da especificidade do sobreiro. Mas acaba por ter, realmente, muita qualidade e é bastante útil. Nós, quando a proleia, a primeira descortição foi 2 anos, 25 anos depois da plantação. E depois é retirada de 9 em 9 anos para ter qualidade. Nós temos 25 anos, depois temos 34, depois temos 43. 43, normalmente costumamos chamar que é cortiça prima. Pensamos que estamos à frente e eles devem estar bem mais à frente. Portanto, temos a cortiça que é utilizada para várias coisas, inclusive é para isolamento, pavimento. Eu não sei se... Há já alguém que foi à Sagrada Família? Sim. Tem cortiça? Pois está. A Sagrada Família tem cortiça. De Portugal. De Portugal. Nós somos um dos maiores produtores, se não o maior produtor mundial de cortiça. Nós temos diversos montados no nosso país. E, realmente, somos uma marca de referência. Somos um país de referência com respeito à cortiça. Nós temos um mercado bastante alargado. Inclusive, a nossa cortiça já foi usada pela NASA, por conseguir aguentar altas temperaturas. Portanto, nós, realmente, somos um país de referência com o DGS a respeito. E não é só o Portugal, senhores e senhores. Portanto, nós temos, realmente, muita qualidade com respeito à cortiça. E, realmente, temos desenvolvido várias práticas que são bastante interessantes relativamente à diversidade do uso da cortiça. E, realmente, nós temos uma zona alas que os alas aos poucos estão através daqui de US, mas eu toco quando adoro por aqui. E, realmente, Deus tem energia accessível para que o rua com o dia mas trabalhosa. E isso é muito importante. Não se entregar só as miças e quatro pessoas estão les ... Pento am לחam é que tu tá protegido aticça. Como também certamente já se estão a perceber, à medida que nós vamos subindo em altitude, a paisagem está a diversificar-se, começamos a ver as condições mais verticais, conseguimos ver várias partes que são completamente planas, portanto consegue-se ver também a diversidade nesta viagem, então estou a falar de um troço de 14 quilómetros, já estamos a começar a perceber-nos da diversidade de paisagem que vamos conseguir observar ainda mais de perto quando nós chegarmos ao local onde nós vamos almoçar, chamada Quinta da Aveçada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E como podemos nos ap 1987 assayar... Podemos também nos aprecer durante este trajeto que há muitas curvas e contra-c respondendo E, como podemos também nos aprecer durante este trajeto, há muitas curvas e contra-curvas, S4s e Ssrs e S4s e não é fácil 생각ando quanto maisäftito ao carro, portanto aqui o nosso amigo Fernando, no fim de tudo, mereço uma salva de paus, que isto não é nada fácil. E dentro de momentos vamos ver uma das manobras mais complicadas que não é que costumamos fazer, que irei dar-vos obviamente um toque para perceberem bem a parícia dos nossos motoristas, que é um trabalho excelente. Claro que também vamos ver que existem vários arranhões. Vamos ver vários arranhões na curva, mas não se preocupem que isto não vai acontecer. Muito bem, senhores e senhores estão mesmo agora a chegar a Fabaios, ao vosso lado esquerdo já conseguem ver a igreja, conseguem ver a pequena povoação de Fabaios. Nós vamos um bocadinho mais para um bocadinho mais longe do que aquela povoação. Nós vamos só dar ali a volta à rotunda e vamos virar à nossa direita. Fica mais ou menos a um quilómetro daqui que está na avançada. E Fabaios é conhecido não só pelo vinho mas também pelo pão. Há alguém de Setúbal aqui no autocarro? Ah, sim senhora! Então olhe, não olhe para a frente que aqueles aqui dizem logo. Fabaios, capital do Moscatel. Ah, não é não. É logo uma afronta. Não, é muito bom mas o de Setúbal é melhor. Peço desculpa. Não tem que pedir desculpa então. Está aqui ao lado esquerdo conseguimos ver a rotunda. Eles auto-apropriam-se desta forma de capital. Não tem que pedir desculpa. Até ela é setua. Muito bem. No entanto, como estava a dizer há pouco do Moscatel, mas também o pão. O pão dos quatro cantos que é um pão realmente característico que também vão ter oportunidade de provar. Será o pão da nossa refeição. Tudo o que vão consumir hoje é basicamente aqui da região de Fabaios. Numa iniciativa de promoção e desenvolvimento desta região. Já falei também um bocadinho da área cooperativa que trabalham todos e eu nisso desde 1952. Começou com 100 membros. Hoje já vem com mais de 500. Portanto tem havido realmente um desenvolvimento. E há um bocado estava a falar do pão. Eu não sei, isto até foi publicitado no Reis da Manhã, TV e em si. Já fizeram sempre uma entrevista com uma padeira que é muito característica aqui em Fabaios. Que ela foi das últimas empregadas de António Oliveira Salazar. E ela, pronto, até às vezes levaram os passageiros da padaria dela. E ela tinha um calendário com a futura tia de António Oliveira Salazar. Depois de nós termos feito os nossos comentários dizer que era uma ditadura. E os nossos passageiros acabavam por ver aquela fotografia e até achavam estranho. Mas cá está. Ela esteve em casa de António Oliveira Salazar durante mais ou menos 6 anos. E acabamos de ser uma personagem característica aqui de Fabaios. que toda a gente conhece a última empregada da António Oliveira Salazar aqui em Fabaios. E ela é uma das padeiras que está devidamente referenciada para fazer o pão de Fabaios. Porque o pão de Fabaios já tem uma importância bastante a crescida a nível cultural. E portanto já é quase património regional. E só algumas certificadas é que conseguem fazer esse tal pão dos 4 cantos. Nós agora estamos mesmo a chegar aqui de Daviçada. Eu espero que gostem. Normalmente, tradicionalmente, é um dos locais que, como já disse anteriormente, nós trabalhamos muito com o mercado estrangeiro. E é um dos locais que eles mais gostam. Porquê? Porque sentem a Portugalidade em pleno no local onde nós vamos neste preciso momento à Quinta da Avissada. Vamos ser extremamente bem recebidos. Vamos ter uma refeição tipicamente portuguesa. E vamos divertir-nos imenso. Eu espero eu que esteja do vosso agrado. E cá está. Estamos mesmo quase a chegar e já vamos fazer, dentro de momentos, a mega manobra que aqui o nosso senhor Fernando vai fazer. Não se assustem que isto já são muitos anos aqui no Dor. Como podemos ver também ao vosso lado direito e ao vosso lado esquerdo, já vemos que também já estamos num platô, ou seja, já estamos aqui num planalto. Já conseguimos ver que as vinhas estão todas postas de outra forma. Mesmo assim, com o sol bastante seco e duro e também temos as vinhas muito bem organizadas. E cá está. Senhores e senhores, atentem nesta manobra. À primeira, senhoras e senhores. Já está. Muito bem. Já está. Está muito bem. Olha o quanto pudraste também quero. Muito obrigado, Fernando. Muito bem. Nós estamos mesmo agora a chegar e como é que isto vai se proceder. Primeiro vamos ter o almoço e depois o Luís, que vai ser o vosso, quem vos vai receber e quem vai estar convosco, irá levar-vos a cá. Ele pertence à família proprietária da Quinta da Aveçada. É o Luís Barros e acaba por ser uma figura característica da Quinta da Aveçada e vou-vos explicar. Não vos vou explicar porquê. Vocês vão ver com os vossos próprios olhos. É realmente magnífico. Nós vamos estacionar-me já daqui muito perto do local. Vamos ter a nossa atenção e depois sim, ele encaminhar-vos-á para a cave, uma pequena cave, não tem que andar muito. Portanto, espero que seja uma boa visita. Senhores e senhores, se necessitarem de alguma coisa, é só falar com o João ou comigo que nós trataremos, faremos o psílio para que tenham a melhor experiência. Obrigada. Portanto, senhores e senhores, muito obrigado. Espero que tenham gostado deste pedacinho e espero que ainda gostem ainda mais da vossa perfeição. Muito obrigado, senhores e senhores. Obrigada. 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 Obrigada.